Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Arraes e hoje eu vim falar de um tema um pouco mais lúdico, viagens internacionais. Eu não sei você, mas eu particularmente adoro viajar e eu acho que existem estratégias relacionadas com investimentos que podem nos ajudar a viajar mais. E nós como brasileiros, recebemos em reais uma moeda de um país emergente. Se queremos viajar para um país como os Estados Unidos, por que não se preparar já cativando ali aquela reserva em moeda forte? Vamos falar sobre tudo isso hoje. Então já deixa seu like, já me segue aí nas redes sociais, arroba Felipe Arraes e deixa o seu comentário que a gente pode ir conversando ao longo do tempo. Roda a vinheta! Bom, agora que meu aviãozinho já decolou, trouxe meu notebook para a gente começar um bate-papo. Eu queria começar falando uma parte mais filosófica desse planejamento para uma viagem internacional e obviamente a gente vai ter um tempinho para entrar na parte prática da coisa. O que seria essa discussão mais filosófica? É a nossa expectativa quanto a esse planejamento. Porque é óbvio, todo mundo gostaria de colocar um dinheiro investido em moeda forte, em dólar, em euro, o que seja, e aí cultivar uma boa rentabilidade de forma que eu precise desembolsar menos grana para essa viagem acontecer. Seria o cenário dos sonhos, né? Poxa, eu quero fazer uma viagem de 15 mil reais, mas eu só tenho 10, então eu quero investir esses 10 mil, de forma que na hora da minha viagem eu tenho os 15 e viaje ali com um pouco mais de conforto. Mas esse cenário é um cenário difícil, por quê? Mercado financeiro, a gente não consegue prometer rentabilidades. Existem meios, como a gente vai falar hoje. Então, primeiro ponto. No Brasil, a gente está talvez aqui até mal acostumado, porque a gente tem um título público, que é o Tesouro Selic, que remunera nosso dinheiro todos os dias, dando aquela sensação de um gráfico de acumulação que só cresce, sem aquele susto negativo da queda. Isso é uma realidade brasileira, porque a nossa composição da dívida pública tem um belo pedaço de títulos pós-fixados, e o título pós-fixado é isso. Ele ajusta seu patrimônio por uma taxa diária, então você não tem aquela sensação de perder dinheiro em algum momento, né? Se compra Tesouro Selic, você vai ter uma progressão ali do teu patrimônio, sem muitos sustos, estando muito seguro, né? Porque a gente está falando do risco soberano, o risco do Brasil da calote, que a gente considera um risco muito baixo. Eu adoraria que existisse um Tesouro Selic norte-americano, onde a gente pudesse ter uma experiência semelhante a essa. Mas quando a gente olha ali a dívida pública dos Estados Unidos, a maioria dos títulos são títulos pré-fixados. E os títulos pré-fixados, eles correm risco de mercado. O que eu quero dizer com isso? Quando a expectativa do juro no futuro sobe, o preço desses ativos sofre no presente. Então nem sempre você vai ter essa experiência suave de uma acumulação contínua. Você pode mitigar o risco de mercado, fazendo o que? Comprando títulos com vencimento curtinho. E a gente tem ETFs como esse à disposição na Bolsa Internacional para a gente comprar. Porque se o título tem um vencimento curtinho, a mudança do juro futuro impacta menos esse título hoje no presente. É o conceito de duration. Eu não vou entrar nos detalhes hoje, mas se vocês quiserem, a gente pode gravar um vídeo no futuro para falar sobre risco de mercado. Então o primeiro ponto que a gente deveria fazer esse ajuste de expectativas é que não existe um título público lá fora que vai dar para a gente uma experiência muito semelhante com a que a gente tem aqui no Tesouro Selic. A gente pode comprar uma cesta de títulos curtinhos para ter menos risco de mercado. E aí se você é disciplinado, compra por exemplo um ETF, eu vou citar nomes aqui, o BIL, BIL ou SHV, são dois ETFs de duração bem curtinha, que tem menos oscilação de mercado quando os juros chacoalham. E esses ETFs, eles pagam ali um fluxo de dividendos. Então você investidor ou investidora, precisam ficar atentos porque todo mês ou todo trimestre, dependendo da regularidade de pagamento de proventos desses ETFs, você vai ter que reinvestir. Porque senão acontece isso aqui, ó. Quando eu invisto num ETF como esses e eu olho a linha de preço desse ETF ao longo do tempo, eu vou ver uma linha mais ou menos parecida com essa. O negócio valoriza, aí você tem um fluxo de pagamento de dividendos, o valor desse título cai e assim por diante. um caminho meio acidentado. Primeiro ponto, como a gente tá falando de títulos curtinhos, você pega ao longo de um ano, essa rentabilidade do começo até o final, ela não costuma ser uma baita rentabilidade. Vamos sempre nos lembrar que estamos falando de uma economia onde os juros são estruturalmente mais baixos do que o que a gente tem aqui no Brasil, perfeito? Então eu vou pegar exemplos mais atuais e ETFs como esses aqui, nos últimos 12 meses, renderam aqui algo como 0,4% em dólar. Não é aquela rentabilidade de encher os olhos. Mas aí tem uma malandragem. Esses ETFs pagam dividendos. E se nessas datas onde você tem os dentinhos do gráfico pra baixo, que são as datas de pagamento de dividendos, se você reinvestir esses dividendos comprando mais cotas desse ETF, aí sim você poderia ter uma sensação de uma curva mais suave aqui, né? Você vai ter a sensação do teu patrimônio crescendo. Não vai ser tão linear como o Tesouro Selic, mas te dá uma sensação parecida. Agora, quer dizer que eu vou ganhar uma baita rentabilidade então se eu fizer isso? Não necessariamente. Você vai ganhar ali, dependendo das condições de mercado, sei lá, 3% ao ano em dólar, algo assim, porque a gente tá falando de títulos curtinhos. Então, é uma coisa pra gente se questionar aqui, né? 3%, 4% ao ano em dólar é bacana. Se a sua viagem for acontecer num horizonte longo, você vai viajar daqui a 3 anos, poxa, aí eu acho que já começa a ganhar uma certa atratividade você fazer a sua estratégia de acumulação depositando esse dinheiro em ETFs curtinhos como esse. Porque aí você dá espaço pro juro composto agir a seu favor. 3% no ano, 3% no outro, 3%, 4% no outro, e aí começa a valer a pena. Se a sua viagem é pra um horizonte curtinho? Não, Arraiz, eu vou viajar ali na metade do ano que vem. Então, a gente tem aqui 11, 12 meses até essa viagem. Aí é um ponto onde eu começo a me questionar se vale a pena o trabalho pra ter esse retorno. Porque você vai ter que abrir uma conta numa corretora, você vai comprar, essa valorização vai te gerar um pagamento de impostos, que você vai ter que ter um trabalhinho ali na Receita Federal pra ajustar isso. Essa rentabilidade, ela é bruta, então na prática o que sobra líquido pra você é um pouco menor. Às vezes você quer viajar usando um serviço de viagem que é super bacana, só que o investimento você tem que fazer por uma corretora como a Avenue, como o Banco Inter, que seja. E aí você fica meio preso a essas corretoras. Então, se você quiser tirar o dinheiro daqui, você vai gastar mais grana, vai ter um atrito de taxa, ou vai ter que trazer esse dinheiro de volta pro Brasil, pra aí sim enviar os dólares ou os euros pra sua viagem que você de fato quer fazer. Então, é um pouco desse trade-off, desse cobertor curto que eu falo. Se a sua viagem foi por um horizonte mais longo, vale a pena a gente começar a pensar em investimentos conservadores, como esses ETFs de renda fixa, citei aqui o SHV ou o BIO como opções pra gente utilizar. Se a sua viagem é pra algo como 12 meses, eu já prefiro fazer uma estratégia pensando apenas em mandar os dólares lá pra fora, bonitinho, porque eu tiro um pouco do risco Brasil. Vamos lembrar que nessa relação entre dólar e real, o elo frágil dessa relação é o real, que é uma moeda de um país emergente. Então, e eu inclusive fiz isso no ano passado, fui passar férias ali com a patroa na Europa, me planejei com bastante antecipação e consegui fazer uma estratégia bem bacana, que é o que eu vou mostrar pra vocês na sequência. Não precisei investir nada, tudo bem, pode me questionar, mas o custo da inflação no período, poxa, pode ter uma certa perda sim, mas você economiza uma carga de trabalho operacional que vai te dar uma dor de cabeça e nem sempre vai te recompensar a ponto de valer todo esse esforço. Vamos falar então da tática de remessas periódicas pra que a gente construa um preço médio interessante na hora da nossa viagem. Então eu vou descer aqui pra mostrar outro gráfico pra vocês, pra gente fazer uma simulação aqui. Ponto importante, poderia ser aqui o décimo primeiro mandamento da Bíblia isso aqui, jamais adivinharás pra onde o dólar vai. É uma variável econômica extremamente complexa, várias coisas impactam a cotação do câmbio, a gente pode estar fazendo a nossa lição de casa aqui bonitinho no Brasil, enxugando gastos, nos tornando mais eficientes, vem os Estados Unidos, sobem os juros, muda a nossa relação cambial. Ou o contrário, você tem um cenário global favorecendo que moedas de países emergentes se apreciem, vem aqui uma atrapalhada do governo, acontece alguma coisa, o dólar dispara. É sempre muito difícil acertar o caminho do dólar, então eu incentivo todos a não tentarem fazer isso. Sabe aquela coisinha? Eu vou me planejar, aí a primeira coisa que vem na cabeça é, meu Deus, eu vou viajar daqui a 12 meses, será que até lá o dólar vai tá mais alto ou mais baixo? Acho que eu vou esperar um pouquinho, vou esperar cair. E às vezes você fica esperando cair, o dólar só sobe, chega na véspera da viagem, tá muito caro e você vai ter que desembolsar muito mais, correndo o risco até de não conseguir mais fazer a viagem. Então quando a gente faz planejamento, e pode ser uma viagem, mas pode ser um desembolso em dólar, sei lá, se tá se planejando pra pagar a matrícula de uma universidade lá fora, que seja, nessas estratégias você quer garantir que teu objetivo aconteça. A gente quer tirar da mesa o pior cenário. Qual que é? Você chegar na véspera do teu desembolso, da tua viagem, e o câmbio tá muito mais caro, e você tem que desistir do seu plano. Esse cenário a gente quer eliminar. Então essa estratégia é muito boa pra isso, mas é importante fazer esse ajuste de expectativas, porque você também não vai poder ficar muito chateado de fazer um planejamento, e aí eventualmente na véspera da tua viagem o câmbio tá baratinho, aí você fala, poxa, olha lá, eu deveria ter esperado até a véspera, porque eu ia comprar num câmbio melhor. Não temos como saber isso. A gente gosta de olhar a retrospectiva, olhar pro retrovisor e achar que a gente teria a capacidade de acertar o caminho do câmbio, mas isso não é tão óbvio. Trazer um exemplo verdadeiro. Começo de 2020, relação cambial tava próxima ali, 4 reais por dólar, algo assim, e muitas pessoas me questionavam. Pô, esse dólar tá caro, Arraiz, eu vou esperar um pouquinho pra começar a planejar pra viagem, pra começar a investir no exterior. Veio a Covid, o dólar disparou, e nos dias de hoje a gente, poxa, se tivesse a oportunidade de comprar de novo o dólar a 4, a gente estaria enchendo a mão, né? Então é muito difícil a gente escolher realmente os melhores momentos pra comprar. Então a estratégia que eu quero apresentar pra vocês aqui é uma estratégia de recorrência. A gente vai se planejar, a gente vai estimar mais ou menos o quanto eu topo pagar pra essa viagem, e a gente tem como dimensionar isso. Quero viajar pra Europa. O quanto que pra mim vale essa viagem? No padrão que eu quero fazer, com os passeios que eu quero fazer, eu orço ali mais ou menos, e tenho uma noção. Poxa, pra mim, essa viagem aqui, por 15 mil reais vale. Esse é o preço que eu tô disposto a pagar. Grave esse valor. Você já tá negociando com você mesmo uma quantidade de dinheiro que você estaria ali disposto a investir. Mesmo que o dólar despenque, poxa, eu poderia ter feito essa viagem aqui pagando 13 mil reais. Tudo bem, os 15 funcionavam pra você. Era um valor adequado, cabia no teu bolso, e é isso que você tem que pensar. Você quer evitar o risco da tua viagem sair por 20 mil, nesse exemplo que eu tô dando. E a estratégia de preço médio que eu vou apresentar pra vocês é tão simples como nos planejar em cima desse valor que você estimou aproximadamente, vamos manter aqui no exemplo 15 mil, que seja. Vamos pegar 12 mil, que eu acho que fica um valor redondinho, né? Mil reais por mês. Vamos supor, 12 mil é o que eu quero pagar nessa viagem. Então se programe e mande remessas de mil reais todo mês. Independentemente do valor que a cotação cambial esteja na tela nesse momento. Tá mais alto, tá mais baixo, não importa. Chega aqui janeiro, você coloca mil reais. O câmbio vai estar num determinado patamar. Chega ali em fevereiro, o câmbio subiu, mas você faz uma nova compra. Chega ali depois de espencou, você vai ter vários pontos de compra mais altos ou mais baixos que você vai comprar esse dólar. E comprando devagar e sempre todos os meses, você vai conseguir um preço médio que costuma ser muito interessante. Ele não vai ser nem o câmbio mais alto que o dólar operou nesse período, ou seja, você se defendeu desse cenário catastrófico aqui, que era um ponto fora da curva em que o dólar disparou, mas também você não vai pegar a taxa mais atrativa que o dólar operou nesse período. E tudo bem, desde que esteja enquadrado no teu planejamento, naqueles 12 mil reais que você estava disposto a de fato desembolsar. E eu vou mostrar um exemplo prático aqui, um exemplo fictício, tá? Eu gerei aqui aleatoriamente valores para câmbio dentro de um intervalo aqui de 4,8 até 5,5, que foi mais ou menos o intervalo que a gente viu o dólar operando aqui nos últimos meses. Gerei aleatoriamente um caminho, porque novamente é muito difícil estimar para onde o câmbio vai. Então vamos tratar ele aqui como uma variável aleatória no nosso problema. Coloquei todos os meses do ano e vamos supor então que a gente vai fazer esse investimento de mil reais por mês, dando 12 mil reais no ano, conforme vocês estão vendo aqui na minha tela. Nessa coluna D aqui do Excel, eu simplesmente dividi o meu investimento de mil reais pela cotação do dólar no dia que eu mandei a remessa. E vai me dar então a quantidade de dólares que eu comprei a cada mês. Veja como o dinheiro em reais é o mesmo sempre, mil. Só que a cada mês, esses mil reais compram uma quantidade de dólares diferente. No primeiro mês aqui, 181 dólares. Aqui em agosto já deu 204 dólares, dólares porque a taxa estava melhor e assim por diante. No final das contas, com 12 mil reais, eu comprei 2.334 dólares. Me oferecendo, portanto, um preço médio de 5,14. E olha o que aconteceu no período. A maior cotação no período foi 5,5 e a menor foi 4,7. Aí você vai me questionar que, poxa, Raiz, se na verdade a menor cotação do período foi a de 4,7, eu deveria ter esperado para comprar nesse momento. Mas a gente não sabe exatamente quando a gente está diante da melhor cotação do mundo. O que você pode fazer, sem exagerar, é ir sentindo um pouco o feeling do mercado. Você está vendo o dólar operando mais ou menos nesse intervalo, chega a 5,5. Um mês, ele tocou um patamar mais próximo de 5. Poxa, ao invés de investir só 1.000, você investe 1.500. Aí o dólar disparou, foi para 5,5 de novo, poxa, nesse mês segura um pouco mais a mão. Não investe os 1.000, investe 500, mas não deixe de investir, tá? Porque quanto mais a gente se aventurar nessa de tentar arriscar o melhor momento, a gente corre risco de acabar elevando essa linha azul do nosso preço médio. E é o cenário que a gente quer evitar. A gente só está querendo fugir da pior cotação no período. Eu fiz isso na minha viagem internacional. Eu fiz ali, ao longo de sete meses de planejamento, umas cinco compras de euro, umas cinco compras ali de libra, que eu passei também na Inglaterra. Fiz umas três, quatro compras de coroa tcheca, que eu passei também na República Tcheca. Em todos os cenários, eu consegui um preço médio substancialmente menor do que a maior cotação que essas moedas operaram ao longo desse meu período de planejamento. Dentro das minhas expectativas e a viagem foi excelente, tudo deu certo e eu não tomei grandes sustos. Também não fiquei lamentando, porque na véspera da minha viagem, a libra tinha tocado um patamar mais baixo dos últimos meses. O que eu fiz? Reclamei de não ter esperado para investir em cima da hora? Não. Eu só peguei e fiz uma remessinha um pouco maior ali na véspera, já que tinha ficado barato. Eu fiz, ajudou a reduzir essa minha linha do preço médio. E para a gente fechar esse vídeo, eu vou trazer aqui umas dicas de operacional. Que serviço você pode usar para ir fazendo essas remessas cambiais? Hoje, as corretoras de investimentos também oferecem um cartão viagem. Então, a Avenue, por exemplo, tem um cartão viagem próprio. O Banco Inter tem um cartão viagem próprio. A Nomad tem, o C6 tem, todas essas casas têm. O problema é que todas elas exigem que você faça a remessa pela própria empresa. Então, você não pode, por exemplo, procurar no mercado uma empresa que faça uma remessa mais vantajosa, como um remessa online da vida, e mandar o dinheiro para o seu cartão da Avenue. Porque a Avenue vai te cobrar um extra se você usar um serviço de terceiros. Então, você fica meio preso à própria corretora. E hoje, nas realidades atuais, do momento que eu gravo este vídeo, a Avenue tem uma taxa de remessa que é um pouquinho mais salgada. Cobre ali os seus 2% a cada taxa de remessa que você coloca. Em cima disso, vale lembrar que entra o imposto. Que aí não é a empresa cobrando, é o governo. Para essas remessas com finalidade de viagem, você vai pagar 1,1% de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, nesse exemplo da Avenue, grosso modo, você vai pagar uns 3,1% para ir mandando essas remessas. No Banco Inter, a taxa já começa um pouco mais baixa, a partir de 1,5%. Pô, já barateou um pouco. A Nomad, se não me engano, está mais ou menos por aí também. E tem também uma empresa que eu gosto muito, que é a Wise. Ela não tem relação com investimentos. Ela é uma empresa de remessa de viagens e de cartão viagem. E eu acho que ela é interessante, principalmente para quem vai fazer um tour passando por vários países. Foi, inclusive, o serviço que eu usei. Eu não ganho nada da Wise para estar falando isso. É que realmente testei, gostei muito, usei na minha viagem, deu certo. Tem uma taxa atrativa e tem um serviço muito bom. E aí me possibilita, por exemplo, na Wise, fazer reserva já nas moedas que eu vou, de fato, utilizar na minha viagem. Então, eu fui mandando remessa de Libra, fui mandando remessa de Euro, fui mandando remessa de Coroa Tcheca. E aí, na viagem, usei em cada país a moeda que eu já fui me planejando. Se eu uso um serviço de uma casa como a Nomad, ou a Avenue, ou o próprio Banco Inter, os cartões dessas casas são em dólar. Você pode usar em países de moedas diferentes, mas vale entender que o cartão vai fazer a conversão daquele momento. Então, é um cartão pré-pago. Você coloca ali uma quantidade de dólares. Aí você viaja lá para Londres. Vai passar um cafezinho em Libras. Naquele momento que você espeta o cartãozinho na máquina, o sistema vai converter de dólares, que é o dinheiro que você tem no cartão, para Libra naquele momento. E, novamente, então, a gente está se arriscando com a variação cambial, que pode ser favorável ou desfavorável. Então, eu, particularmente, prefiro já me programar na moeda que eu vou, de fato, usar. E aí, por isso que eu falo novamente da Wise, que ela ajuda nessa organização, que você pode fazer carteiras já nas moedas que você, de fato, vai usar. Mas o serviço é a gosto do freguês, porque tem cliente alta renda, que, às vezes, o próprio banco oferece um serviço de remessa diferenciado. Às vezes, tem cliente que tem um escritório de agente autônomo que o atende e consegue um serviço de remessa diferenciado. Então, cada caso é um caso. Procure pelo menor custo possível dessas remessas que você vai ter que mandar, porque isso impacta o valor que você acumula. E procure também algum cartão viagem ali que te dê uma flexibilidade bacana, né? Se você vai pra um país que vai usar só o dólar, aí não tem tanto problema usar esses cartões, como o do Banco Inter, que tem uma taxinha legal. Você vai usar a própria moeda que você tá acumulando. Vai usar mais de uma moeda? Começa a pensar se não vale a pena usar um serviço multi-moedas, como o da Wise ou qualquer outro que você prefira aí. O importante, pra gente fechar o vídeo, então, com chave de ouro, é entender que não existe tanto uma opção de um tesouro selic dolarizado, que a gente possa, de fato, ter uma rentabilidade bacana e acelerar até a acumulação pra essa viagem. Existem, sim, alguns ETFs de curta duration, né? De duração curtinha ali, vencimento curtinho, que a gente pode usar, principalmente se a viagem vai demorar pra acontecer dois, três ou mais anos. Aí começa a valer a pena o trabalho de comprar os ETFs e manejar isso ao longo do tempo. E não arrisque, em nenhuma circunstância, acertar o melhor timing pra comprar a moeda. Porque, de fato, é um trabalho ingrato, né? Eu trabalho com profissionais aqui do mercado, visito as maiores gestoras do Brasil todos os dias e converso com especialistas em câmbio, e mesmo os profissionais erram consistentemente. Qual que seria o preço justo de cada moeda em cada momento? É, de fato, um trabalho muito difícil. Então, não recomendo a ninguém ficar arbitrando o melhor momento. No máximo, como eu falei, é aquele sentimento, no mês que você, de fato, sentiu que o dólar recuou, você pesa um pouco mais a mão, manda uma remessinha um pouco maior ali ou aqui. Mas construa o preço médio com disciplina, com planejamento, mandando dinheirinho devagar e sempre, que no final da sua viagem você vai tirar da mesa aquele pior cenário, que é o câmbio ter disparado bem na véspera da tua viagem. E aí, você como eu também é apaixonado ou apaixonado por viajar? Me conta aí nos comentários pra qual país você já viajou e se deu mal com o câmbio, ou se você já adotou uma estratégia do preço médio e deu certo. Também quero saber. E se você gosta de temas um pouco mais lúdicos, saindo ali só de investimentos, como esse tema viagens, também me conta que a gente pode produzir ainda mais conteúdos voltados pra esse tema. Então, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, no YouTube, pro algoritmo continuar te entregando cada vez que a gente produzir um vídeo novo. Também me segue lá nas redes sociais, arroba Felipe Arraes. Te vejo muito em breve, pessoal. Até mais.